As duas horas da tarde contra o Havaí em Jaguariúna. Aí a batida pro gol, o tiro saiu, mas cada bola era do goleiro Ricardo Luiz, o Rafael apareceu, deu um taquito nela pra fora. Bom o toque do Gian. Chega bem Dudu, foi pro fundo, cruzamento, fechado, mergulhou o goleiro Pedro Henrique. Arruma Leandro, vem a batida, pro gol, o João Gabriel tentou o cantinho direito. Vai o levantamento lá pra segunda, atrás, gol, gol. Gol. Ainda o Fluminense, Ayrton, chegado em pé direito, pro gol, expalma o goleiro, a chance do gol e agora. Gol. Wellington, para o Fluminense, empata o Fluminense, a bomba do lateral, Ayrton. Fechado na cara. Brava e gol. Gol. Ocian, para o Fluminense. Cruzamento na área. Gol. E gol. Para o primeiro, a camisa de Sousa, Zé dos Campos, empata o jogo. Olha o perigo, a chance do gol. Salva o goleiro Pedro Henrique, a bola vai no travessão. O recomeça a partida, é a Copa São Paulo. Bate lá pra frente o goleiro Pedro Henrique. E agora não saiu não, Iago, virou pro gol. Gol. E a gol, para o primeiro, a camisa. Na marca de... O trabalho do teste de Elton, João Gabriel, bom momento. Bola pro gol, largou o goleiro, vem pro gol, Douglas. A chance, Iago. Se ele enche o pé e bate por baixo da bola, seria o quarto gol. Daí de novo a repetição. O chute do Leandro, a defesa complicada, difícil do Ricardo Luiz. E o Iago que não foi feliz na finalização. O jogo ficou interrompido por quase 50 minutos. Aí o chute pro gol, perigoso, de Elton. Escampeio para o primeiro, a camisa. Seis jogadores do Fluminense na pequena área. O goleiro grita, não vamos levar. Levanta o Wellington Silva, Rafael, o travessão. E a bola vai pra fora. Aí o jogo recomeçou com seis minutos na etapa final. Bola pra área, largou o goleiro, olha o gol. Gol! Matheus Carvalho para o Fluminense. Aos 28, o Wellington Silva puxou bonito. Caiu o levantamento na primeira trave. Wellington, levou pra dentro. A jogada é perigosa. Saiu o Garnes, gol por cobertura. Saiu o Canais e ESPN. Informação é o nosso esporte.